Eu sou corajosa! Eu sou corajosa! O trabalho do ator não é decorar um texto. Ele precisa saber interpretar um roteiro, pra entender o que aquela obra tá querendo dizer. Ele precisa aprender a se colocar na situação da personagem, porque só assim ele vai conseguir ser verdadeiro. E, principalmente, ele precisa aprender a se expressar através do seu trabalho de atuação. Tanto que antes de pensar em filmar a série, a gente teve essa ideia de montar um grupo só pra fazer pesquisa de atuação. Durante seis meses, a gente encontrava toda semana pra estudar técnicas de atuação, consciência do corpo, da voz. A gente estudou bastante a relação do ator com o roteiro, com a câmera, até chegar nos ensaios e aí sim a gente começou a levantar as cenas da série. O mais legal de tudo isso é que, quando a gente chegou no set, o elenco já sabia exatamente o que tinha que fazer e a gente só equalizava como tudo ia ser filmado. Tchau! Obrigado.